Agora a gente vai fazer um pão com picadinho. Esse picadinho vai ter banana da terra e cominho. E vamos colocar em cima um crispe de couve bem torradinho. Vai ficar um espetáculo, tenho certeza que você vai gostar. Faça em casa, deixe seu comentário aqui, compartilhe e curta a nossa página. A gente vai pegar um bolo, esse aqui, pega a farinha. Deixa eu pegar essa aqui. Ó, apesar da farinha de trigo. Eu já cozinhei pra você alguma vez na vida? Já muitas vezes. Muitas, né? Não, muitas. Muitas. Muitas churrasco. Só não lembro se é churrasco. Ah, já teve. A churrascada lá em casa. O que a gente vai fazer aqui? Uma massa. Você vai sovar essa massa pra mim, tá? Ah, barra. E a gente vai usar quatro xícaras de farinha de trigo pra dar meio quilo, mais ou menos, tá? Aqui o fermento. Dez gramas de fermento biológico. A gente bota um pouquinho de água gelada. Nesse furinho, só um pouquinho. Só pra gente deixar o fermento começar a se movimentar. Pra ela, me ajuda. Bota esse sal. Eu vou botar aqui cinco gramas de sal e dez gramas de açúcar. Opa, senhora. Vai tudo, é? Isso. Tá bom. E aí a gente vai colocar mais água. O que a gente vai usar nessa receita é uma xícara e meia. Como eu já botei um pouquinho de água, eu vou botar essa quantidade aqui. Vou tentar dar o ponto. Se não der, a gente coloca mais. Essa aqui é como se fosse uma receita de pãozinho francês. Eu sei que você já tá com as mãozinhas assim. Você já vai mexer. Só deixa eu botar na tábua pra você aqui. A gente vai soltar o amido dessa massa. Agora não tem, né, gente? Essas dietas, tudo sem glúten, sem o seu... Pois é. Você faz dieta sem glúten? Eu? Nada. Imagina, eu como de tudo. Minha avó dizia que tinha que comer de tudo. Um pouco de tudo. Sim, né? Eles comiam de tudo, né? Meu avô foi até os quase 90. É, meu avô também, claro. Toda sua, Lini. Vai. Sobe essa massa pra mim. A hora que ela estiver desgrudando da mão, bem lisinha, ela tá pronta. Posso te ajudar um pouquinho? Por favor, toda sua. Olha como ela tá lisinha. Maravilhosa. Olha como deu o tempo. A gente vai esperar ela secar um pouquinho. Uns 20 minutinhos. Vai deixar ela crescer mais duas horas. E aí depois ela vai pro forno por 30, 40 minutos, tá bom? E agora o que a gente faz enquanto ele vai crescer? Um pouquinho a gente vai fazer o picadinho. Você sabe fazer picadinho? Simples, né? Não, não sei não. Não? Não. Picadinho não. Você vai sair daqui hoje aprendendo. Gostosinho? Não, não, não. Ótimo. Deixa eu colocar de volta aqui dentro. Então pra esse picadinho a gente vai precisar, você vai me ajudar. Pegar cebola, tomate, alho, cheiro verde. Tá bom. Pega três tomates. Três tomates. Duas cebolas. Duas cebolas, cebolas, cebolas. Cheiro verde, cebolinha e salsinha. E aí eu vou pegar... Pega a carne, por favor, na geladeira. Ai, que bonita a carne. A gente vai fazer um picadinho chique de filé mignon. Antigamente era de colchão duro mesmo. Aline, metade da carne pra você, metade pra mim. Ótimo. Aqui, ó. A gente vai cortar em fatias assim. Ai, meu dedo! Não. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo como é só? Ó, aí você vai fazer o seguinte, vai cortar em três assim, ó. E picar ela em pedaços grandes mesmo. Perfeito. E a gente vai fazer o seguinte agora, colocar aqui pra dentro. Você vai temperar enquanto eu vou cortar um alho pra gente colocar. Bota um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Coloca um pouquinho de azeite e um pouquinho de vinagre. Fiozinho bem caprichado. Costumo chamar de novelo de lã. Meu filho disse que ele vai ser um cozinheiro. Eu falo, filho, o que você vai ser quando crescer? Ele fala, mamãe, eu vou ser DJ, mini-chefe. Eu gostei do mini-chefe. Incentiva que é muito legal. Vai ser uma delícia ter um chefe em casa, a gente vai cozinhar muito pra mamãe e papai. Pode mexer. Tá bonito, tá bonito. Vai. Temperado assim, que é um espetáculo. Gostei do teu tempero. Gostou? Gostei, adorei. Lembra do pão? O pão. A gente deixou ele 20 minutos aqui, ó. Opa. O que faremos agora? A gente vai tirar ele daqui. Com todo o cuidado do mundo, que ele já tá crescendo. É um filhote, né? Pega, por favor, uma farinha de trigo. Farinha, farinha, farinha. De trigo lá em cima, aquela coisa dessa aí. Essa aqui? É, outra do lado. Essa aqui. Meu Deus do céu, bota um pouquinho aqui na bancada, por favor, que eu esqueci, tá grudando na minha mão. Isso, pronto. Só pra não grudar mais. Pronto. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. A gente vai, ó, cortar ele no meio, pra dividir um pouquinho pra você, um pouquinho pra mim. Você pega ele ali, ó, faz uma bolinha assim, ó. Lembra bem, brincando de massinha. A gente vai pegar uma forma dessa aqui. Seguinte, ó. Pronto. Coloca aqui, ó. Bonitinho, meu filho? Isso. Mais ou menos, né? Agora a gente vai tampar. Deixa aqui. O que a gente vai fazer agora, Aline? Seguinte, a gente vai picar cebola, vai picar tomate, vai picar alho, vai picar cheiro verde. Você gosta de pimentão? Adoro pimentão. Vamos botar pimentão no nosso picadinho também? Vamos, que delícia. Banana da terra. Que gosta de banana da terra? Amo banana da terra. Ela vai gostar do nosso picadinho. Ai, que delícia, gente. Então vamos. Seguinte, o que você quer ficar com os tomates? Tá bom. E o pimentão. Tá, vem cá, como é que você gosta que corte? Do jeito que você quiser, porque depois vai pro fogo, ele vai meio que dissolver. Ah, então tá bom. Eu vou na cebola, botar só meio pimentão. Sabe que eu vou temperar um pouquinho essa carne também, que vai ficar boa? O quê? Um pouquinho de cominho. Você gosta de cominho? Cominho? O que é cominho? Era um tempero que eu não gostava. E minha sogra, Teca, mãe da Fernanda, faz tudo. Que cozinha muito bem. Faz tudo. Lembra do carreteiro dela? Eu já comi carreteiro, mas eu já comi um arroz de porco. Arroz de porco. Não, de pato também. De pato, arroz de pato da Teca. Maravilhoso. Gente, um beijo, aliás. Tecinha pra você. Vou pegar uma panelinha dessa aqui. Vou botar um pouquinho de azeite. E a gente vai colocar a nossa carne. Ó. A gente vai dar só uma douradinha nele e já vai entrar com os outros ingredientes. Vou pegar agora o cominho. Não vou botar muito cominho não, tá? Nós vamos botar a cebola e o pimentão. Vai lá, pode raspar pra dentro. Ai, desculpa, Rodrigo, pelo amor de Deus. Não corta no dedo. Deixa eu botar uma mexidinha aqui. Ó, como já tá grudando o pudim da panela, ó. Isso é o cremezinho da cebola. Agora a gente vai colocar o tomate. Vamos lá, tomate, cheio? Vou pegar um pouquinho. Pode botar todo esse cheiro verde e mais um pouco do tomate. E a gente vai pegar duas bananas da terra dessa aqui. Que a gente vai colocar também no nosso picadinho. Essa banana da terra. Gente, isso aqui tá maravilhoso. O cheiro que tá subindo daí. Bananinha. Nossa, tá bonito pra caramba esse aqui, gente. Tá delicioso, gente. Agora a gente vai botar água e vai deixar reduzir bastante. Como a gente quer bastante caldo. Uau! E agora também, pra finalizar, vai a banana da terra. Esse é um picadinho de respons. Tá demais, né, gente? Aline, vamos tampar. Tá. E deixar reduzir bastante pra ficar bem cremoso. A gente vai cortar uma couve pra gente fazê-la bem fininha. Tira o talo. Cortar a couve bem fininha. Só minha mãe. Essa aí a gente vai fazer o seguinte, bem fininha. Nossa, Rodrigo, aprendeu bastante, hein? Gente. Vou pegar o nosso pão, que já cresceu, olha só. Duas horinhas, ele cresceu um pouquinho. Que a gente vai pegar aqui, ó. E ele aqui, ó. Vou pegar ele na mão. Pode pegar o seu filhinho ali, ó. A gente vai reorganizar ele aqui, deixando uma bolinha bem... Ai, gente, é incrível, né? É bem pequenininho, ó. Tá vendo? Traz, pega as dobrinhas e dobra ele pra dentro, assim, ó. E aí a gente vai colocar ele aqui, com todo cuidadinho. Vou botar um pouquinho de água aqui, ó. Que a gente vai molhar a mão. Ok. E vai passar sobre ele aqui, ó. Isso aqui vai deixar aquela casca dura. Aí a gente pega a farinha, dá uma farinhada. Pode pegar. Eu dou a minha farinha também. Cuida do teu. E a gente, pra finalizar, pega uma faca e dá um cortezinho nele. Eita, mas esse corte... Já foi. Coloca pra assar por 40 minutos. Como o forno já tava prontinho da torta, e aqui a gente tem sabe o quê? Dá uma olhada. Tá prontinho. É só desligar, esperar o pão ficar pronto e a gente rechear. Chegou o momento de finalizar. Pra finalizar, a gente vai pegar essa couve. A gente cortou. A gente vai jogar um pouquinho de farinha de trigo nela, assim, ó. A gente vai ligar esse óleo, que já tá quente, mas a gente vai ligar pra ele ficar bem quente. Isso. Ó, vai aqui pra dentro, ele vai dar uma crocância. É rapidinho. Deixa ficar bem torradinho, a gente tira. Essa couve a gente vai colocar em cima do nosso picadinho, olha como ela tá pronta. Sempre coloco numa peneirinha dessa aqui, que deixa mais sequinha do que colocar no guardanapo. Agora eu vou ligar aqui o nosso picadinho. Vou pegar o pão, que já tá pronto. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Agora a gente vai arriscar, tá? Você vai botar um pão aqui. Pega o pão, bota pra lá. Ai, que coisa mais linda. Que filhote lindo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá, de ladinho assim. E a fumacinha, a fumacinha? Tirar um pouco aqui desse miolo, esse miolinho que tá lá pra trás. Botar pra cá, assim, ó. Pegar aqui o nosso picadinho com bastante caldo e vai, ó. A gente pega o crispezinho de couve. Que delícia. E joga assim por cima. Prontinho. Prontinho. Olha que lindo que ficou. Ficou bonito, não ficou? Ficou lindo. Crocante, né? Que receita incrível. Essa do picadinho no pão. O crispe, aqui a gente bota. Vou ensinar você a comer, tá? Ó. Você coloca o garfo aqui por dentro pra pegar uns pedacinhos de pão. Uns pedacinhos de carne com molhinho, banana da terra e tudo junto. E você, ó. Pão, banana da terra e carne. Crisp de couve. Nossa, que loucura. Uma receita super fácil de fazer, né? Tenho certeza que essa você vai fazer em casa. Não se esqueça de deixar o seu comentário, te curtir e compartilhar nossa página. E o seu comentário. E aí